5, 4, 3, 2, 1 Não vou ligar nesse mapa não, galera Eu vou meio lá, vai meio, vai meio Ué, malzinho? 4, 3, 2, 1 O ponto de controle está sendo aberto O ponto de controle está sendo contestado Nós temos um ponto de controle Sai daí, sai daí, se você morrer, se você morrer Sai daí Aqui, caiu Toma com cara O senhor de pulou? Boa, boa, força, força Somos vantagem Matei o médico ainda Engole esse demo, engole esse demo Mano, mano! Engole esse demo, cara Tem um sniper, China Cadê o Soldier, soltando? Fica olhando Fica olhando Meu Deus Morreu Morreu o menor de novo Espera na classe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nascido Ah, alerta O ponto de controle está sendo testado Vocês deixaram escapar Engole esse demo, velho Engole ele, mano Alguém avança nele Pelo amor de Deus Ah Meio Meio Everybody Meio 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 Lle Morreu o médico de novo Boa, 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 boa Boa, boa, boa Caralho Não, 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 parra no lugar aqui, parra no lugar, eles tem vantagem, pô. Vamos segurar aqui a colina deles. Vem, vem. Eles já estão aqui na esquerda, né? Boa, buf, buf, buf! Vai lá, pica o cara velho, vai colina, vai colina, colina, colina. Eles têm, ou a gente tem, não, só não dropar, só a gente usar quando precisar. Já tomou. Boa, boa. Força, força. É, vamos matar eles aí, mano. Oi, me salva. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa. Deixa o novo vivo e sai daí, Mauser. Vai pegar, procura o sniper lá. É, eu vou spawnar agora. Spawno ele. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Vai, 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 vai. Tira o medo, tira o medo. Boa, boa. Boa, boa. Não sei porque ele tava avançado, você viu que o Mauser falou nova? Tomou o patch soldier. Não, o Flash tava do meu lado, pô. Ele já matou na cara. Não, 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 não. Matei o Mauser, morreu. Vem esquerda, vem esquerda. Boa, boa. O ponto de controle está sendo capturado. Tomou 50. Capa, capa. A gente tem que segurar a atividade que termina em 10 segundos. Ainda matei o dano. Para aí, senão eu vou dar gag, hein? Meio maldo, meio, meio. Isso aqui ó, aqui maldo. Ah, mano. Fiquei muito avançado aí. Infelizmente. E para aí, para eu pular nele? 5, 4, 3, 2... Aí, morreu o dano deles. Deveu o soldier. Está com 75 esse soldier aí. Ganha espaço. Oh, tem com dois a menos. Está sem dano. Volta, volta. Ah, meio maldo. Sai para a China, sai para a China. Avança ali, avança ali. Eu vou trapar aqui. O Demo está trapoando colina. Não sai colina não, o Demo trapo. Eles estão na minha esquerda. Tentando dar a cara. Tentando dar a cara. Dropei! 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 Cara, você liga, velho. A gente tinha vantagem, cara. Eu não vi ele connect, cara. Não, mas é só você ligar, mano. A gente tinha vantagem. Você tá com pouca vida. Meu Deus, o cara é muito ruim, mano. Não é possível, mano. Meu pai pro Scout. Tomou pai pro médico. Usaram, usaram, forcei. Vem pro mid, vem pro mid. Ah, o médico tá miado, velho. Eu dei um rocket nele. Pô, pare de tomar dano pra ele, mãe, cara. Boa, só desviar, mano. Caralho. Tô de acolhina. Volta, volta. Sai daí, Maus. Vai embora, vai pro spawn. Deixa ele morrer. Maus, mano. Boa. Agora vem. Vamos ajudar o Scout. Vamos lá. Alert. O ponto de controle está sendo capturado. Passa aqui, para Fábio, para Fábio. Alert. O nosso ponto de controle está sendo usado. Maus, Pipe. Maus, Pipe. Ele foi só o Magic. Calma, ele tá onde? Maus, Pipe. Colina. Na esquerda, mano. Agora tá. Na esquerda. Tem nada na China. Tomou perto, Scout. Eu vou sair nele, vou sair nele. Matei o Med, matei o Max. Nice. Amigo, você morre solo todo o rato. Vai perder as colinas. Agora tá a China. Vou morrer, velho. Vou morrer, velho. Cuidado, Maus. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tomou muito Sniper aí. Ah, p***a. Claro que eu morro. Ah, p***a. Comece, Whombo. Não, vai ir nele. Oh, fiquem com o Médica aí, por favor, velho. Caralho, que isso, velho. É difícil, hein? Que não tem o Cybernija não, velho. Pra ficar os Mishers. Próximamente faz o dom. Boa, vai arrelar. Tomou sim, tomou sim, socorro. Mas não, tra... traps, traps, TROPS! Ele acha que o pai tá dando dano. O médico tomou dois rockets, deve estar com oito de vida só. Tá, tá, um minuto, tem que segurar, vou pegar a Pyra. Fica no ponto, fica no ponto, fica no ponto. Fufoca eles, mas volta pra cima. Puxa, puxa, puxa. Usaram, usaram, usaram. O que foi se ele viu só o Lenin, cara? Liga nos outros. Usaram, né? Liga nos outros. Usaram. Liga nos outros também, cara. No ponto do Conex. Dá pra repuxar. Matei o cara, olha eles estão puxando. Fica no ponto, fica no ponto. Fala o nome da Nuin. Não falei tanto pra você ir pra morrer. Nós temos uma cura! Doc! Vamos lá, cara! Vem aqui! O último que está vivo, solta a porta! Tudo bem, você se sente bem! Mega down! Mega down! Protege de novo! Pega a pila... maldição! Sim, sim! Obrigado! Usaram! 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 Pega! 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 Tem uma rua mais pra trás! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito mesmo! Eu vi três rockets nele! Pega a vida ali! Pega a vida ali! Não, não! Eu vi três! Eu estou com o mestre! Tem uma forma de prejudicar, né? Vou se liberar aí, maldi! Estou com o pipe aí! Mata! 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 Oh! 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 Alô! Caralho! Caralho! Tem que ter должны! Porra! Caralho! Maldi! O que vai que ouvir então? Claro que ele vai ficar com medo, velho! loadalho! O Falco da Minsem... Ele cotara comigo! Tava coibido! Eu tô lá e do lado me abandonou, eu morri Cês tão recuando? Ah, tão tudo entrando esquerdo Só cura, só cura Entra aí Meu pai pro médico Deixa eu ver pro outro O médico levou 40 Mano, eu tô indo pro show Tinha que ficar na parte aberta Velho Isso, o mech morreu NETBITE 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 Cara, não dropa, cara Você se sentir ameaçado pra usar Eu sei, eu sei Mentira Fale All 3 2 1 Victory Relaxa Eu tô... peguei espalha agora 12 5 4 Ô sniper tá... Tá chinável Qual o way Mudou até de você velho Ya tá, é sorte Agricoltan Não há uns tapa nesse cara ai Vai vai, b gewoon meter B 단, bmouth Bênh Mas não gonta Vai emagrecer ai cara Obrigado, Toph O Mago foi muito, muito, muito O time surge? Ah, eu vou pegar ele aqui Espera aí, eu estou em cima We're safe, we're safe, we're safe, we're safe, we're safe, vamos entrar neles. Tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Tô chegando. Eu vou recarregar mano, botar trap no spawn. Eles tão onde, eu fiz um spawn, não tô ganhando. Volta, volta, volta. Por que volta mano, por quê? Ah, porque aí é difícil ficar fazendo spawn camp, cara. Você pode trabar mano, o que tu tá fazendo não? Trapado, trapado, trapado. Ah, tá pra ir carregando vai. Ah, agora eu morri aqui. Fiquem vivos, fiquem vivos. Cuidado ali. Tô pra trás não, turmalte, por favor. Tô atrás pra ele. Aqui que tá aí, na chame. Que lixo, garelho. O que que você não usa mano? Você, você se pega um porro pra usar? Fica ali, mano. Fica ali, mano. Fica ali, mano. Fica ali, mano. Fica ali, cara. Tem uma merda, cara. Volta, volta, volta. Tem bala para isso. Tomou muito, Soler. Tomou muito. Ah, um Cyber Ninja. Ah, mano. O cara tava com 40 de vida. Ninguém atirou nele. Pistola, mano. Tá no ponto, mano. Terminou 5, velho. Eu tenho isso. Assim que você joga, mano. Aprende, velho. Eu tenho isso. Ó, vamos se recuperar aí, mano. Isso aí vai perder, velho. Ó, não vai à esquerda. A esquerda tá atrapado. Molina. Força. 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 Menos, mata, mata. Faltou alguém pra ir comigo, né? Solta, solta. Procura, mano. Eu sim. Vem, vem. Tem espaço. Meu Deus, mano, velho. Fica parado, velho. Eu vi muito perto de você aí. Há dois escolhas. Tem dois, tem dois de vontade, velho. Bora, bora, bora. Na Purgada. Não dá pra tirar o bem não. Valeu. Eu, 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 eu. Vamos lá, um bom emprapado. Ponto! Ponto! 5,4,3,2,1 Três caras menos lá, meninas de ponto!